Boa noite. É hora de recomeçar, as alegrias vão chegar. Com amor e paz é bom sonhar. Vamos sonhar, realizar e renovar a fé vencer. Na educadora a gente faz acontecer. Viver com você, nossa amizade é de verdade. E a nossa alegria é o som que radia felicidade. 2019, o ano da vitória. Com a educadora a gente vai. Juntos escreveram a nova história. 2019, mais amor no coração. Na educadora a gente faz. A cada dia nova emoção. É hora de recomeçar, as alegrias vão chegar. Com amor e paz é bom sonhar. Vamos sonhar, realizar e renovar a fé vencer. Na educadora a gente faz acontecer. Viver com você, nossa amizade é de verdade. E a nossa alegria é som que radia felicidade. 2019, o ano da vitória. 2019, o ano da vitória. Com a educadora a gente vai. A cada dia nova emoção. 2019, o ano da vitória. Na educadora a gente vai. Juntos escreveram a nova história. A gente vai. 2019, mais amor no coração. A rádio educadora faz. A cada dia nova emoção. A cada dia nova emoção. Educadora. Educadora. Em todas as plataformas. Sempre ao seu lado. Educadora. Muito mais que rádio. Educadora. A partir de agora, na Educadora. Programa Bastidores. Com Nani Camargo e Renata Reis. Oito horas e três minutos. Começa mais um programa Bastidores nesta terça-feira. O assunto vai ser quente. O assunto envolve PTU 2019. Vai subir, gente. Vai se preparando. Você que mora em condomínio fechado. Vem aí uma alta do IPTU. E a gente vai explicar esta situação. Renata Reis, que é bem técnica. Porque para fazer esse cálculo do IPTU. Olha, eu só pego o boleto e fico estressada. É só isso que eu sei. E você? Boa noite. Boa noite, Nani. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu acho um assunto muito difícil. Muito difícil mesmo. É chato o assunto, né? É chato e piora quando realmente a gente vê o valor, né? Vê que é um imposto que você tem que pagar. Não tem jeito, né? Aliás, o principal imposto, se não me engano, do mundo. Principal arrecadação. Arrecadação do município. Exatamente. Não tem jeito. Vem para todos os imóveis. Todas as famílias precisam pagar esse imposto. E está acontecendo aí uma revisão. Reajuste vai acontecer. Deve afetar nesse primeiro momento mais de 5 mil imóveis na cidade. Exatamente. Então, não é justo que as pessoas olhem depois para o seu IPTU. Veja que houve um aumento e não entenda o que aconteceu. Não é, Nani? É para isso que nós estamos aqui hoje. E convidamos três pessoas que são expert no assunto. Exatamente. Bem melhor que nós, viu, Renata? Bem melhor. Hoje a gente só vai fazer perguntinhas assim que você tem dúvida em casa, né? Que a maioria de casa tem. Eu tenho certeza. Até avisei já aqui o pessoal, os universitários, né? Os universitários. Já avisei. Eu vou fazer pergunta óbvia sim. Porque eu também, como qualquer outro cidadão, quero entender melhor o que acontece. É claro que a gente lê o projeto, né, Nani? O projeto da revisão da planta genérica que foi ontem para a Câmara de Limeira. É claro que a gente lê e mesmo lendo é muito difícil de entender. Senta as páginas, gente. Renata, um calhamaço assim. Eu vou ser bem sincera. Eu li a justificativa. Não, não dá. Na verdade, a gente vai ler tabela em cima de tabela. É uma lei muito complicada. Na verdade, é uma lei de 1997 que está sendo atualizada agora, né, Renata? Exatamente. Vamos apresentar, então, os nossos convidados aqui ao meu lado. Felipe Penedo, que é ex-secretário de Habitação e também foi de Urbanismo, não é isso, Felipe? Boa noite. Obrigada por aceitar o convite. Boa noite, Renata. Boa noite, Nani. Boa noite, Felipe. Ítalo, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês. É, eu ocupei as duas pastas, né? Comecei no Urbanismo, passei por lá e passei pela Habitação também. Muito obrigada, Felipe. Agradeço. Ítalo Ponzo também foi secretário. Na época era Planejamento, não é, Ítalo? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Renata, Nani. Boa noite, Ítalo. Bruno, Felipe. Era Planejamento e Urbanismo, né? Uma pasta e por algum período eu acumulei também Habitação e Transportes. Então teve uma ocasião aí que encavalou três pastas de uma vez. Ou então foi o super secretário. Ele foi o super secretário. Mas a maior parte, ou todo o período que eu tive na prefeitura, foram cinco anos, foi mais a pasta de Planejamento e Urbanismo. Bom, você esteve no período depois de 2005, né? Essa lei é de 97. Pois é, pois é. Eu já ia fazer a primeira correção, se você me permite. Eu fui de 2005 a 2010, junho de 2010. Esse item que estão tratando agora é de 97. Mas como o IPTU é composto de uma série de variáveis, o prefeito Silvio Félix, eu vou lembrar daquela época pra cá, não vou lembrar atrás. Só ele fez duas alterações, uma absurda e que passou na ocasião. Teve um aumento espantoso no IPTU. O Paulo Radich. Isso na época do Silvio. Na época do Silvio. A gente pode estar comentando detalhadamente, mas assim, só pra vocês terem uma ideia. É que tudo leva ao IPTU. Foi que cada prefeito que vem, mexe num item. Então, o item que o prefeito atual está mexendo, realmente não foi mexido lá atrás. Por quê? Quando teve o Silvio. O Silvio mandou uma lei pra Câmara, na época, sobre a legação de utilização do IPTU progressivo. Que é um instrumento que se tem pra que as pessoas... Que a concepção é linda, né? É, pras pessoas não guardarem terreno. Terreno não é pra guardar, pra você ter, pra criar habitação. Ele simplesmente fez uma forma de conduzir e mudou a alíquota, que era 4%, pra 5%. Então, imagina vocês. É um aumento de 25% no IPTU, que foi dado em todos os imóveis, né? Em especial, sobre terreno naquela ocasião. Passou mais um tempinho. Aí, não contente com a alta... Eu não tô me referindo especificamente a um prefeito. Tô dizendo o histórico, né? De lá pra cá, né? Passou mais um pouquinho. Não contente com a história. Foi criado uma outra tributação, que é o valor... Não mais o valor venal. É o valor de referência. Então, cada vez que uma pessoa compra um imóvel... Antigamente, se pagava imposto pelo valor venal. Ou pelo valor que o cara tá passando, efetivamente, a escritura. Qual fosse maior. Como o valor venal era muito baixo e muita gente fazia a sua transação imobiliária pelo valor venal. Então, o município arrecadava pouco. Foi criado um valor de referência. Uma outra coisa absurda de aumento que teve na ocasião também. Então, toda transação imobiliária também dava um valor bastante alto de arrecadação pro município. Passou mais um pouco. Aí, todo imóvel que foi sendo criado, novos loteamentos, novos projetos habitacionais e que foram muitos nesse tempo. Importante isso ser dito. Foi quando o Limeira teve aquele boom, né? Isso. É verdade. Todos eles, cada vez que ia registrar o imóvel, o município atribuía um novo valor pra aquele local. Então, assim, você saía de um patamar X, baixo, né? Valor referência baixo e mudava pra um alto. Quem fazia isso? Lá dentro tinha uma comissão, ela atribuía um novo valor. Então, ou seja, não é essa mudança. Eu acho que é isso que é o primeiro passo e a coisa mais importante de a gente dizer. Olha, é uma lei que não mexe desde 97. Não é verdade. Não é verdade. Este item que nós vamos abordar hoje, que é o projeto apresentado ontem na Câmara Municipal, é que não foi mexido. Exatamente. Envolve condomínios, né? Exatamente. Nesse momento, envolve condomínio. Mas a gente vai destrinchar pra todo mundo e mostrar como é, né? Agora, efetivamente, assim, sobre a ótica, ah, não vou mexer no valor venal de cada terreno. Aí, mexia na alíquota. Aí, vinha outra. Não vou mexer no valor venal. Tá bom. Mudava de categoria. Então, ou seja... Em resumo, seu IPTU vai subir. É isso. Tudo é alta de IPTU. Assim é mais fácil de entender, né? É mais fácil de entender. Vai subir. Vai pagar mais, não é? É isso. E também, Bruno Bortolã, empresário, radialista, apresentador... Ex-vereador. Ex-vereador. Bruno, boa noite. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, Renata. Boa noite, Nani. Um prazer estar aqui. Antes de tudo, um grande fã ouvinte, espectador e fã desse programa. É verdade. Bruno tava devendo, né, Renata? Tava devendo. Olha, faz tempo que a gente convida o Bruno. É verdade. Mas ele tá sempre ajudando nos bastidores. Sempre. Sempre ajuda. É verdade. Bruno, nós estamos aí também com a tabela de impacto, né, desse projeto que foi encaminhado A gente já vai detalhar essa tabela. Olha só. Uma tabela feita pelo jornalismo da Educadora, né, Bruno? E aí mostra mais ou menos o impacto que vai sofrer o IPTU desses condomínios. Bruno, dá pra explicar de forma um pouquinho didática o que é a planta genérica, então, pras pessoas entenderem? Dá, dá sim. De uma forma bem simples. Tô aqui ao lado de dois ex-secretários de Planejamento e Urbanismo que são profundo conhecedores disso, mas eu vou tentar passar de uma forma simples. A planta genérica é um documento na prefeitura, imagina só, um mapa da cidade com todas as ruas, todos os bairros e é onde vai falar o valor, né, venal do terreno e do imóvel de cada... E o valor venal é valor de mercado de cada imóvel, isso? Não. O valor do metro quadrado. Vamos explicar o que é um valor venal, o que é um... Pode falar, Felipe. Existe uma tabela que são valores referenciados. A cobrança dos impostos não são efetivamente pelo valor de mercado, são valores atribuídos. Então... E quem atribui? É a prefeitura. É a prefeitura que atribui. Primeira coisa, acho que assim, tão importante quanto a revisão da planta genérica, ela é obrigatória por lei e eu imagino que quem é técnico e entenda um pouco do riscado, né, do negócio, não é contrário que se faça uma revisão. O que que é revisão? É você tentar modificar as posições de cada loteamento, de cada imóvel dentro do município. Porque assim, a cidade cresce e a cidade muda. Exatamente. E a lei acaba ficando desatualizada, né? Exatamente. E a economia... Ela vai mudando. O terreno que é vendido por um valor de lançamento, ele pode aumentar, como pode diminuir ao longo do tempo. Agora, esse valor, essa tabela que o município tem, quem atribui é o município, né? Só que pra começo de conversa, existem 24 sub-itens nessa tabela. É um absurdo. Não precisava ter. Então, ou seja, você tem uma variável... Eu não tenho os números de cabeça, mas talvez o Felipe possa nos ajudar. Ele certamente deve ter. Mas você deve ter variáveis, que assim, valor do metro quadrado do terreno, 3 reais. Eu não sei se o primeiro valor é esse, mas se não for, é muito perto disso, né? Mas que terreno que vale 3 reais? Nenhum terreno vale 3 reais. 3 reais é atribuído pra grandes glebas que tem no perímetro, na parte periférica do município e que ainda não foi loteado. Lugar que é chacra, lugar que é sítio, que tem plantação... Pelas áreas verdes que a gente vê à beira de pista... Isso. Isso. Mas que estão no perímetro urbano e por isso podem ser atribuídos IPTU. Então, esse lá é o item 01. O item 01. E aí você tem uma variável que vai até 24, né? Então, tem o 2, tem o 3, tem o 4, tem o 5. Então, eu tenho, na verdade, auxiliar no debate. Eu trouxe aqui o modelo do BIC, né? Que é o Boletim de Informação Cadastral. O atual, que é de 97, que é a lei complementar 190. E também aquele que o pessoal tá propondo, né? Que ele vai aumentar ainda o número de sub-itens, que no meu entendo... Ah, então se já é considerado de mais 24 sub-itens, vai aumentar. É colocado um critério de pontuação, né? Isso aí no BIC. Aí o município faz assim, né? Pra poder abrir pra mais debate, só pra concluir. Então, tem de 1 a 24. Aí eles atribuem cada localidade na cidade. Olha, esse terreno deveria ser assim. Deveria ser dessa forma. Esse novo loteamento é parecido com o loteamento do lado. Ou um loteamento próximo. Então, por exemplo, abriu-se o loteamento que se chama Santa Clara. Eu vou dizer de alguns loteamentos os quais eu conheço. Loteamento Santa Clara tá do lado do loteamento Altos do Lago. Então, o valor do metro quadrado para efeito de cálculo de IPTU é o mesmo. Usa o mesmo item da subtabela. Ótimo. Então, como é que faz a conta daí? Metro quadrado do terreno, o valor que tá na tabela. Então, tá lá. Nesse local atribuiu valor 15 da tabela. E o valor 15 da tabela, por exemplo, tem o valor lá de 50 reais. Aí você pega o metro quadrado do terreno, vezes 50 reais, 5% é o valor do IPTU. Terreno, quando o imóvel é edificado, o percentual é menor. Terreno, isso. Se nesse local tiver uma construção, ou a partir do momento que tem a construção, continua essa mesma conta, metro quadrado do terreno, valor do metro quadrado atribuído na tabela, metro quadrado da construção e o tipo de construção. Que aí é a tabela que o Felipe falou, que é o tal do BIC. A construção tem padrão popular, padrão... São cinco subitens. Posso fazer uma pergunta óbvia pra vocês? Mas, assim, eu não entendi ainda por que a diferença de cobrança de IPTU pra terreno e pra imóveis com edificação. É porque o terreno não tem nada. E quando tem edificação... É, porque parece que pra terreno... É muito alto. Muito alto. Tributa muito mais, né? É. Mas posso... O que é isso? É pra forçar... É pra forçar a utilização. Exatamente. Pra forçar a construção. Mas isso é muito antigo, tá? Não tem nada a ver com... Não, sim. É só uma dúvida. Não, não. Mas é importante falar desse momento de governos esquerdistas ou direitistas. Não tem nada a ver com isso. É. Coisas... É só pra entender. Muito, muito atrás, 1970, 80, por aí. Na verdade, de fato, é uma estratégia pra ocupação do solo urbano, né? Qual que é a finalidade da cidade? A finalidade da cidade é ser urbana, ser construída. Então, a partir do momento que você deixa espaços ociosos, né? Ela não cumpre a sua finalidade. Então, você tributa mais terreno forçando a construção. Exatamente. Forçando a construir. Então, é necessário que haja, inclusive, como estratégia pra cidade ela ser, no mínimo, sustentável, né? Ela ser equilibrada. Então, por isso que existem as alíquotas diferentes de terreno pra construção. Agora, viu? Eu queria fazer uma pergunta... E, muitas vezes, quando se constrói num determinado terreno, o valor do IPTU abaixa. Foge um pouquinho do que nós estamos aqui falando do aumento, mas é isso. Se abaixa de 5% do valor do terreno pra 1% do conjunto. Do conjunto. Terreno mais construção. Não, é que eu acho que o Ítalo não concluiu, porque ele tava explicando do terreno, depois de imóvel identificado, aí os padrões... Aí, no imóvel, você tava dizendo o seguinte. Terreno, metro quadrado, valor que é atribuído naquela região, dá um número. Esse número, 5%, é o que você paga de imposto. IPTU. Construção. Quando você constrói a casa. A mesma conta, metro quadrado do terreno, valor atribuído ao terreno, metro quadrado da construção e a categoria que essa construção foi colocada. Pode ser popular, pode ser padrão baixo, pode ser padrão médio, padrão alto. Alto. Faltou uma aqui na minha conta, mas enfim... Precário, popular, médio, bom e alto. Precário, popular, baixo, médio e alto. Então, aí ele vai, cada uma tem um valor. O mais alto, o valor alto, o padrão alto, eles atribuem o valor de 1.100, 1.161 reais por metro quadrado. Só pra você ter uma ideia. 1.061 a 3.000. Não é isso. Um padrão alto custa mais do que isso. Isso é valor atribuído pra efeito do imposto. Tá, mas e se tem uma casa super boa num bairro... A gente não vai falar bairro... Pode acontecer. É um bairro... Popular, pode acontecer. Mas e aí como é que é feita essa conta aí? Dá a interpretação do BIC na hora da avaliação do imposto. É isso. Por isso que serve o BIC. Porque às vezes o bairro ele não é tão valorizado, mas a casa é de alto padrão. Exatamente. São coisas distintas. Então você tem o terreno, metro quadrado, valor do metro quadrado, dá um montante. Construção, metro quadrado da construção, tipo da construção, que ela vai encaixar no valor mais alto, 1.100 reais, como eu falei, ou mais baixo, deve ser aí uns 200 reais ou não mais do que isso. Aí ela vai te dar um montante. Você soma o valor do terreno, do que der no terreno, do valor da construção, 1% é o valor do terreno posto. Mas gera o seu boleto de IPTU, né? Gente, é complicado, né? Existem outras variáveis que não vem muito ao caso, que não é tão comum, mas existe também. Se o terreno é declive, ele é inclinado, ele tem uma depreciação, o valor abaixa. Se ele tem uma testada muito grande, o valor também altera. Testada é pra rua. Se ele tem, por exemplo, vegetação no terreno, também são coisas que alteram. Então, ou seja, é uma série de composições, né? Mas, a grossíssimo modo, o que deveria a minha opinião? Eu tô falando que já deveria ser feito e não o que foi. reduz essa tabela de 24, traz pra um número aí de meia dúzia, equaliza os terrenos na cidade. Não dá pra você falar que todo terreno em condomínio fechado tem o mesmo valor. é isso que eu acho que tem que ser discutido nesse momento. Não, mas, Ítalo, a Renata já vai citar o nome de todos esses 23 condomínios que terão um aumento de IPTU. Agora, é só uma pergunta básica. Eu vou pegar um exemplo de um condomínio que é super conhecido, o Parque São Bento. O discurso da prefeitura é justiça tributária. Ah, vamos, em linhas gerais, vamos pegar os ricos pra eles pagarem mais, né? Começa tributando os ricos pra depois os outros bairros. Isso. Aí, agora eu pergunto, é possível alguém que mora num bairro periférico pagar o mesmo IPTU de quem mora no Parque São Bento? Mas existe essa alegação de que um condomínio fechado paga o mesmo valor, por exemplo, do bairro do Jardim Ouro Verde. Eu falei com o Matias, o secretário, né, Matias Raza, ele disse, ah, o Campo Novo, que é o que a gente vai demonstrar depois na tabela. Pois é, bem colocado. O Campo Novo vai ter essa alta no valor venal, né, Bruno, que a gente calculou? 174%, quase 175% do valor venal. Aí, a explicação da prefeitura é que o valor venal do Campo Novo, que é um residencial de alto padrão, que eu, desculpe, gente, não sei onde fica o Campo Novo. Também não. Fica lá na beira da Anhanguera. É, é igual, tem essa, a referência na tabela, é igual de um bairro periférico. Pois é. Então, isso acontece? Quem mora no Parque São Bento, só um exemplo, pode pagar o mesmo IPTU de quem mora, por exemplo, na Boa Vista? É, mas o ponto, a prefeitura tem justificado, tecnicamente, de duas formas. A primeira, na questão da obrigatoriedade da revisão da planta genérica, ela fala, ah, tem apontamentos que eu sou obrigado a revisar de tempos em tempos. E o segundo ponto é essa questão aí de justiça tributária. Bom, eu acho que a gente tem que levar em consideração o contexto que a gente tá vivendo. A gente acabou de passar por um processo eleitoral em que as pessoas, só aqui em Limeira, 82% da população, quiseram mudança. E quais mudanças? Uma delas é a diminuição do imposto. A gente trabalha 153 dias por ano só para pagar imposto, municipal, estadual e federal. O brasileiro trabalha 153 dias por ano para pagar imposto. A gente tem uma carga tributária que cresceu nos últimos anos para quase 37%, uma das maiores do mundo. Aí você pode falar, ah, mas Bruno, a Constituição determina uma série de deveres para o município. Tem que dar saúde, tem que dar educação, tem que dar segurança, tem que dar tudo para a população. Então tem que ter uma carga tributária alta para pagar essa conta. Porém, quando a gente compara e foi feito um estudo com as 30 maiores cargas tributárias do mundo e fizeram lá um índice de como é aplicado esse dinheiro em retorno para a população e eficiência e qualidade de vida desses impostos, os serviços prestados com esses impostos, adivinha o local do Brasil, a posição do Brasil. Trigésimo. O Brasil é o último da lista de retorno de imposto de carga tributária para a população. Quer dizer, fica muito para o governo, né? Justiça tributária é um termo jurídico para falar o quê? Ah, quem tem maior capacidade de pagamento paga mais. Quem tem menor capacidade de pagamento paga menos. Legal. Eu também acho que tem que ter justiça tributária. Mas nesse momento, justiça tributária não é aumentar, é diminuir. Então diminui para quem pode pagar menos. Aí você equaliza. Não dá para falar inadmissível. Falar em aumento de imposto de qualquer natureza, tributo, taxa, imposto municipal, estadual, federal, nessa altura do campeonato, é uma piada de mau gosto. A gente não pode admitir um negócio desse. Ah, mas vai aumentar para condomínios. Não importa, vai aumentar para pelo menos 5 mil imóveis, quase 6 mil imóveis. Vamos colocar aí que são 5 mil famílias. Nada justifica nesse instante um aumento. Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas é... É um aumento, de repente, não é tão alto. Porque, sim, quando tem residência, em muitos lugares, não vai ser de grande impacto quando se fala o número percentualmente, por exemplo, 3%, 4%, 2%. Só que não é isso. É aumento real. Porque o IPCA, ou seja, quando virar o ano, aquele aumentinho que vem para todo mundo, vai vir sobre isso também. Então, seja aumento e sobre aumento. Eu tive hoje, se me permitirem, eu até comentei que faria isso. Estive batendo um papo com o Edson Moreno Gil hoje a respeito desse assunto. Edson Moreno Gil, que é chefe de gabinete do prefeito. E braço direito do Mário Bachion. Conversamos sobre essa questão. E ele me trouxe uma alegação que é bastante razoável a necessidade da revisão nesse momento. Então, para que o ouvinte possa entender, existe um loteamento na cidade que se chama Terras e São Bento. Tem um e dois, sei lá, um e dois apenas. E o Terras e São Bento, quando foi tributado, quando chegaram naquela tabela, lá as pessoas da prefeitura, tinha uma pessoa que, há bastante tempo atrás, na prefeitura, ele era meio que o, achava que era o dono lá da Secretaria de Planejamento. E ele que tributava, ele que lançava e comandava lá. E aí, atendendo um pedido do, imagino eu, né, do prefeito da ocasião, alguma coisa do tipo. Então, ele pegou o Terras e São Bento e jogou lá naquela tabela que vai de um a vinte e quatro. Deve ter jogado lá perto do vinte e quatro. Então, jogou num valor absurdamente alto. Jogando perto do vinte e quatro, encarece muito mais. Muito, muito, muito. Então, quando se comparava o IPTU do Terras e São Bento com o Parque São Bento... Que é alto padrão. É um condomínio de alto padrão. Sim, são os dois que... Aliás, é a mesma linha. Por isso que tem um nome muito semelhante. Terras e São Bento e Parque de São Bento. E são até próximos, né? Isso. A localidade. Ele era mais do que o dobro. Mais do que o dobro. Bom, o que aconteceu? Todo mundo entrou na justiça. Todo mundo daquele loteamento entrou na justiça. Até o próprio empreendedor, né? Na ocasião, acabou meio que incentivando o pessoal a fazer isso. Posso, acho que, até falar o nome. Não tem nenhum problema. Que é o pessoal da Ingep. Até porque o próprio empreendedor que tem o estoque de terrenos é orneado, né? Pois é, não. E ele também não consegue vender. Porque como é que você vende? Alguém olha lá e fala... O quê? Vou pagar isso por ano. Não vou comprar, né? Aí todo mundo entrou na justiça. Nesse loteamento, eu me lembro que é o caso mais eminente. Mas teve outros também. Dá pra falar mais ou menos o valor aí anual do EPTU? Desse caso, por exemplo, aqui foi absurdo. Dá pra fazer uma simulação. Quantos metros quadrados no terreno lá? Só pra as pessoas terem uma ideia. 150, 300 metros. 300 metros vezes 300, vezes 5%. Vai dar aí... 450? Vai dar 4.500 reais. Era o que o cara pagava. Agora, se o cara tivesse o mesmo terreno... Mas se ele tivesse o mesmo terreno no Parque São Bento, ele pagaria 2 mil. Quer dizer, nós não estamos comparando um terreno classe A, né? Num bairro A, com um terreno extremamente popular. Estamos comparando em valorização. Claro que o Terras de São Bento ainda é menos valorizado até do que o Parque São Bento, que é mais antigo e tal. Então, o que aconteceu? Muitas ações na justiça. Aí o Gil me explicando, olha, o que acontece? A gente precisa resolver isso. É, inclusive na justificativa do projeto, consta que muitas ações de muitos lugares... Isso. Eles não detalham quais, mas falam isso, né, Renata? Exatamente. Esse é um dos lugares, né? Mas eles justificam... E aqui na lista, pelo menos, dos loteamentos L5, esses loteamentos que estão em litígio não aparecem. Fala a lista aí, Renata. Fala, Felipe. Não, eu estava até conversando com o Ítalo um pouquinho. Às vezes ele baixar o outro e ele sobe o tempo. Ele sobe os outros. Sobe o São Bento. Acho que esse é o problema. Puxando um pouquinho a história que ele contou aí do funcionário, por que esse tipo de ação judicial acontece? Porque esse tipo de categorização, ele abre muito precedente. Como é que você vai falar que piso cimento queimado de uma casa vale menos do que um porcelana? Começa a entrar em minúcias que são subjetivas. Então, esse tipo de tabela e classificação dos imóveis precisa ser mais objetiva, porque senão você vai continuar abrindo inúmeros precedentes e a balança nunca vai equilibrar. É da cabeça de quem está lá. O seu nunca vai ser igual do outro? Quem não é igual do outro? E aí você fica com um poder de decisão em cima, às vezes, de um funcionário público, que ele pode falar assim, ó, esse daqui vale 5 mil, esse daqui vale 2 mil. Mas peraí. Quais critérios estão a utilizar? Ah, não. Eu acho que o piso da casa dele é mais caro do que o do seu. Então, tem que começar a simplificar um pouco essa tabela. Eu acho que é mudar mesmo a questão conceitual. Por isso que eu entendo que é necessário uma ampla revisão, com uma base um pouco mais sólida do que a que está sendo usada hoje. Com certeza. Do que está sendo usada hoje, do que está sendo apresentado também. Sim. Pelo que eu percebi aqui, é que está sendo apresentada até um pouco mais complexa, né, do que a de 97. Então, eu particularmente, pelo que eu folhei aqui... Você já viu esse projeto que foi apresentado ontem? Você já deu uma folhada? Já tive acesso e assim... É, está no site da Câmara, né, já é público. O que vocês acharam de tudo que foi apresentado nesse projeto que inicialmente, né, Nani, afeta diretamente os condomínios? É, são 23 condomínios e somente um deve ter redução do IPTU. Olha só, vou te dar um exemplo. Se você for... Se você vai num supermercado e compra uma unidade de um produto, você vai pagar a mesma coisa se você comprar uma caixa desse produto quando ele já vem embalado? Imagino que não, né? Não. A caixa tem desconto, é mais barato, não é? Sim. Então, tá. Então, se num condomínio fechado você tem um terreno de 300 metros quadrados em um determinado lugar e no outro de 5 mil, pode ser o mesmo valor? Não pode, né? Não. Porque nós estamos falando valor por metro quadrado. Não é o valor final. É o valor por metro quadrado. Então, não dá para você encaixar, por exemplo, o Monte Carlo, Boa Vista da Graminha, que são terrenos de 5 mil metros numa categoria igual aos outros terrenos. Fica absurdamente alto. Totalmente desproporcional. Totalmente desproporcional. Então, assim, entenda a história lá do Terras de São Bento. Mas, então, abaixa o Terras de São Bento e coloque igual ao Parque de São Bento. E não você pegar e subir também o Parque de São Bento. Eu acho que esse questionamento que está sendo feito está se mexendo em condomínios muito antigos. Por exemplo, usando de novo o Monte Carlo. Você fala, mas espera aí. Você está falando de um lugar absurdamente muito bem frequentado. As pessoas que moram têm uma condição de vida muito melhor. Ok, mas quando compraram lá atrás, certamente compraram aquilo como chácara de recreio. Boa Vista da Graminha. E acabou virando um condomínio de 8,70. Além de você já ter que pagar esse negócio. Caralho, você vem e vai mudar a base de cálculo do cara. Pô, não dá. Nós não estamos falando de coisa de pequeno impacto. É de muito impacto. Não é para a cidade inteira nesse momento. Mas a grande maioria vai sofrer impacto. Vamos trazer, então, já um outro exemplo. Você imagina a pessoa que comprou lá um terreno no Campo Novo. O cara, quando ele comprou, o que ele fez? Ele viu, olha, qual é o valor da parcela que eu vou pagar por mês do terreninho que eu vou comprar? Ai, está no meu orçamento isso. Bom, é condomínio. Quanto eu vou pagar de condomínio? Ah, vai pagar mais X aqui para manter portaria e etc. Ótimo. Quanto eu vou pagar de IPTU? Ah, Y. O cara faz a conta. Você imagina você chegar para esse cara agora, que está lá tentando juntar dinheiro e fazer a casa dele, porque ele pode ter um pouco mais de dinheiro que os outros, mas ele também vai usar financiamento bancário para fazer a sua construção. Aí você chega para o cara amanhã e fala assim, amigo, lembra o terreno que você está se matando lá, que você comprou em parcela para fazer a casa? O seu IPTU vai subir 174%. Tem condição um negócio desse? É, é, é... Não dá para pegar isso. Não dá, não dá para entender. E já que o Ítalo deu o gancho, né, Nani? Vamos ler os nomes, Renata. Rapidamente, é. Os condomínios que terão impacto diretamente aí... Que estão no projeto, né? Exatamente. A partir de 2009, se os vereadores aprovarem, não é, Nani? É, ontem foi protocolado, e aí como é que estão os bastidores? Ó, teve alguns movimentos, algumas sessões, o Bruno também acompanha. Teve o vereador Pastor Newton, falou que não ia aceitar. Ó, que eu me lembrei, Marcelo Ross falou que também não vou aceitar. Vaguinho da Santa Luzia disse que não iria aceitar o projeto. Teve outros... A Constância Félix também falou. Enfim, mas a gente sabe que, né, tudo pode mudar, cinco minutos depois, né, Renata? O projeto vai ser aprovado. Não sei se vai ser tão fácil, né? Vai ter um grande debate, mas o projeto vai ser aprovado, com certeza, né? Bom, então vamos lá. Os bairros, então, os condomínios que estão, constam nesse projeto. O Jardim Residencial Campo Novo, que o Ítalo acabou de citar, e que é o que tem a maior variação aí, né, Nani? 174%, né? Daí o Jardim Solar dos Nobres. Qual é a variação, Nani? 120%. 120%. Daí, Világio de San Pietro. 118%. Tô arredondando, tá, pessoal? Pra quem está nos vendo, né, Bruno, na tabela aí. E lembrando que isso é a variação no valor venal. Do valor venal, não no valor do IPTU. Exato. Isso. Mas é diretamente proporcional. Se for, se a pessoa só tiver terreno, é o valor do IPTU, sim. É porque aí a relação é igual. A relação é igual. A relação é igual. Você aplica só a alíquota em cima. Só a alíquota em cima disso. Você tá mudando 174, tá aumentando 174. Nossa. Quem não tem construção, quem só tem terreno, é isso. Vai ser essa pancada aqui. É isso, sim, que tá subindo. Então, agora, Jardim Terras de Santa Elisa. 88%. Jardim Residencial Alto da Capela. Ó, daí cita, Renata, todos esses agora, 54,47%. Até Residencial Flora, né? Isso, isso. Residencial Flora, Residencial Jardim dos IPs, Jardim dos IPs 2, Colina Verde, Parque Avenida e aí o Residencial Alto da Capela. Isso, todos 54,47%. Os dois que tiveram a mesma variação, Parque Egisto Ragazio e Jardim Porto Real. 44,51%. Outros três que tiveram também a mesma variação. Tiveram não, né? Podem ter a mesma variação. Jardim Porto Real, Jardim Residencial Monsenhor Rossi. É o Centrivile esse. Ah, o Monsenhor Rossi é o Centrivile? Ah, boa. E Residenciais Fazenda Itapema. É, todos aí, esses três, 41,21% de aumento. Isso. Ville de France? 30,70%. Residencial Roland? Ah, daí é... É, peraí, Renata. Acho que é o 30,70%. Residencial Roland. É, é o 30,70%. Isso, exato. Chacra Boa Vista da Graminha. 22,28%. E aí a mesma variação tem o Portal das Rosas. Colonial. Jardim Monte Carlo, o Jardim Itapuã, o Jardim Colonial, que a Nenê acabou de citar. E o Graminha? Isso. Todos, 22,28%. Daí o Jardim Porto Real, 5%. 18,18%. Nossa, tem tanto condomínio que eu não conheço, Renata, né? Pois é, eu também não. O Parque São Bento. 9,05%. E por último, então, que é o decréscimo, né? É, o decréscimo é o residencial Vermont. Exatamente. Esse, menos 14,30%. Quer dizer, o que eu entendo aqui, Felipe? O IPTU é muito alto. O Vermont é aquele que fica do lado da Receita Federal, é isso, né? Isso, aquele lá, aquele pequenininho. É super alto o padrão. Eu conheço esse condomínio, eu tenho um amigo que mora lá e ó, eu queria morar lá também. Mas lá, é muito caro o IPTU, é isso? Então, deixa eu fazer uma abordagem, acho que é uma questão até um pouco conceitual aí, talvez sim de justiça tributária, né? Você pega todos esses loteamentos fechados, condomínios, como o pessoal fala em si. A figura jurídica, a figura no plano diretor anterior à última legislação, que é a 442, que é o plano diretor, inclusive, que na época do Ítalo, que é a 442, 2009, né? Não existia a figura do loteamento fechado, que é o L5. Ele veio a existir a partir do momento dessa última legislação, que é o plano diretor vigente. Anteriormente, ele tinha, esses loteamentos seguiam a lei complementar 217 de 99, que são as células. A partir do momento que esse loteamento é caracterizado através de um decreto como célula, aqui no seu artigo 7º, ele fala o seguinte. Nas áreas a serem destinadas para a criação de células residenciais. Os serviços públicos e manutenção das áreas públicas, cujo uso ou uso seja permitido, bem como os despesos correspondentes aos meus, serão de responsabilidade dos proprietários das células. Então, a gente teria que avaliar um pouco melhor o seguinte. Você aumenta o IPTU de células residenciais, que elas cuidam da capinação, da iluminação pública, do emplacamento, da sinalização de solo, da segurança. Ou seja, elas praticamente não oneram quase em nada o poder público e o poder público agora vai lá e vai sobretaxar as células, né? E os condomínios fechados, os loteamentos fechados. Então, eu vejo como uma certa injustiça, né? Exatamente em quem não onera o município, né? Porque eles cuidam de tudo isso daí e agora eles vão pagar mais do que... Então, eu acho que já que vai revisar, deveria revisar todo mundo, colocar todo mundo na régua de uma vez só. E concordando com o Bruno, não nesse momento de final de ano, né? O pessoal já se preparando para o Natal, décimo terceiro, por mais que isso não vai incidir já, mas já começa a criar um clima de desgaste para o final de ano. Eu acho que não é o momento de tratar disso e, principalmente, não fazer só esse recorte nas células e nos loteamentos fechados. E esse tema, inclusive, em 2013, eu tive uma passagem como vereador na Câmara de janeiro até julho. E de mais ou menos março até julho, eu participava de uma comissão na Câmara Municipal, que era a Comissão de Assuntos Relevantes para a Discussão de Carga Tributária, que ficou conhecida como Comissão do IPTU. O presidente da comissão era o atual vice-prefeito. E ele levava muita gente para as reuniões, reuniões com clima bem... Pesado. Hostil, vamos dizer, bem pesado, bem complicado mesmo. E as pessoas que iam, a maioria delas, com muita razão, protestando pacificamente no respeito, reivindicando uma carga tributária menor, na maior parte do tempo. Eu não sei o que deu essa comissão. Acho que, pelo menos da parte do atual vice-prefeito, não deve ter dado muito resultado, uma vez que, se é vontade do prefeito esse aumento de imposto, acredito que ele também concorde com isso. Senão ele teria se manifestado de alguma forma. Agora, naquela comissão, pouco tempo que eu passei, uma das coisas que eu resolvi propor, como até produto da passagem por essa comissão, foi o seguinte. Eu fui estudar muito essa questão de planta genérica, de revisão, e percebi que, como é um assunto polêmico, aumento de imposto não é popular. O prefeito vai contar voto. Ele vai tomar pau. Ele fala o que dá voto e o que não dá voto. Aumento de imposto não dá voto. Ele não pensa na consciência de melhorar a cidade. Ele vai pensar no voto. Então, eles sempre jogavam. Não estou falando aqui de Limeira, mas de outros municípios. Sempre jogavam lá na calada da noite. Toda vez, todo lugar. Na última sessão do ano, quando todo mundo já está de saco cheio de política, todo mundo cansado. Normalmente, as pessoas já não estão com muita boa vontade para a política, mas, no final do ano, menos ainda. Todo mundo cansado, todo mundo querendo férias, querendo parar um pouquinho, querendo paz, querendo não ficar em entrar em polêmica. Então, o prefeito colocava lá na última sessão do ano, normalmente, pedindo urgência especial e ninguém debatia. E, vendo isso, eu propus um artigo para a lei orgânica, uma emenda, a lei orgânica, a lei orgânica para o nosso ouvinte, para quem está nos acompanhando, que não sabe o que é, como se fosse a constituição, a lei máxima do município. E esse artigo da lei orgânica, que a gente conseguiu aprovar na época, foi uma coisa muito simples. Primeiro, qualquer alteração na planta genérica de valores deve ser precedida de, pelo menos, uma audiência pública. Ah, Bruno, uma audiência pública? Nem vereador vai em audiência pública. Pois é, artigo segundo. Essa audiência pública deve ser amplamente divulgada. E não foi. O que é que eles fizeram agora? O que é que o seu secretário de urbanismo raso, o prefeito, os secretários, fizeram nesse momento? Convocaram a audiência pública por jornal oficial, que é um negócio extremamente técnico, que só quem tem algum interesse em processos jurídicos ou processos administrativos da prefeitura é que lê. Convocaram num dia, pro outro dia... Oito horas da manhã. Oito horas da manhã. Convocaram lá em uma notinha curta, lá no final do diário oficial, lá no quase no rodapé do fim do PDF, que tá no site da prefeitura, convocando pro dia seguinte. E nós pedimos a ata. A ata. Desta audiência. Trinta pessoas, cerca de trinta servidores comissionados, secretário de tudo quanto era pasta, muitos secretários que nem precisariam estar lá, estavam, né? Tropa de elite, tropa de choque do prefeito, foi provavelmente pra defender com unhas e dentes esse projeto. Uma vez que eu não vi na ata ninguém se posicionar contra, né? Ninguém se posicionou contra. Deveria começar pelo senhor secretário, né? Um absurdo desse. Mas não, defende com unhas e dentes. E quantos moradores presentes? Três. Dois de um condomínio... Que não tá no hall. Salve engano... Rural. Um condomínio que não é urbano. Salve engano. E um outro de um condomínio que não tá nessa lista. Então não serviu pra nada. É nula. A audiência pública não serviu pra nada. Então... Esse projeto foi pra Câmara ontem. Sem passar por Complan. Ah, mas não precisa. Precisa sim. Deveria passar pelo Complan. Deveria passar pras associações de interesse de classe, de arquitetos, de urbanistas, de engenheiros, pras associações de bairro. Deveria ser discutido sim. Não ter sido feito do jeito que foi. Um aumento absurdo numa época que não comporta nenhum tipo de aumento, seja pra quem for. E que se não tiver comoção da população, vai passar. E como eu vi algumas declarações oficiais, a prefeitura escolheu... Vai fazer fatiado, né? Em etapas. Essa é só a primeira etapa. Então se a gente deixar passar essa primeira etapa, pode ter certeza que outras vêm por aí. Renata, muitos comentários também, né? Muitos comentários. Acho que é isso mesmo. Acho que o Ítalo quer comentar sobre essa... Não é. O Bruno tem razão. A gente não tem nenhuma garantia de que é só isso. E mesmo que se fosse só isso, já é muito. É vocês que são bastante assim. Já é muito. Vocês são ex-secretários, mas bastante ativos aí nessa área, né? Engenheiros. Arquiteto. O Felipe é arquiteto. O Ítalo é engenheiro, etc. A gente só dá hospitáculo. É, e vocês que já são entrosados, assim, nessas questões, vocês também não souberam desta audiência pública que seria realizada? Ninguém soube de nada. Não. Eu fiquei sabendo, acho que através da própria educadora, né? Que foi a reunião num dia, né? Jornal Oficial, e no outro dia, oito horas da manhã, foi a audiência. É. Pegou mal. Na verdade, é o seguinte. Pegou bem mal. Gente, mas os vereadores podem fazer audiência. Vamos lá, vamos lá. Olha só. Tem até... Dá pra fazer sessão extraordinária até dia 31 de dezembro. Gente, pelo amor de Deus, não faço, hein? Porque eu não vou ter que ficar lá cobrindo véspera de Réveillon, vereadores. Mas assim, ô Bruno, dá pra fazer. Convoque uma audiência pra terça-feira que vem. A Câmara pode fazer uma audiência pública. Vai ficar meio tumultuado. Não vai resolver o problema. Vai trabalhar, entrou Natal e o Ano Novo. Eu estou levemente desconfiado. Só na véspera aqui, né? Por favor, né? Deixa eu falar uma coisa aqui. Pro projeto valer pro ano que vem, qualquer projeto que mexe pro imposto, tem que ser aprovado no regime anterior. Mas a ideia é aprovar ainda esse ano. Não, tem que aprovar, Renata. Se não aprovar esse ano, aí não tem como valer pro IPTU 2019. A lei manda... A lei diz isso. Aumento de imposto tem que ser... Pra 2019. Agora, olha só. No ano anterior. Só pegar um ganchozinho aqui, se você me permitir, no que o Bruno acabou de falar. Ele citou que na reunião tinha duas pessoas de chácara de recreio. Não, a gente tem ata aqui. Salvo engano, salvo engano, sim. Mas pegar esse gancho, olha só. A gente de 2010 pra cá, em 2010, 11, 12, foi o boom da construção civil. Quando nós elaboramos, e o Felipe participou, na época ele não fazia parte da prefeitura, mas a constituição desse plano diretor, aliás, aliás, que precisa, por lei... É bom falar. Por lei fazer a revisão, é obrigado. Já tem 10 anos. Completa 10 anos da lei, agora em janeiro de 2019. Só que ele já foi elaborado há mais de 10 anos. Nós já tivemos várias reuniões com o prefeito há bastante tempo pedindo essa revisão do plano, que poderia contemplar esse tipo de situação e até agora nada. Então, o que aconteceu em 2010, 11, 12? O boom da construção civil que o plano diretor lá previa e direcionou a cidade pela verticalização. Construção de prédio. Resumo é isso. Cada prédio construído numa determinada área, você vai elevar a quantidade de IPTU que aquela área traz pro município em muito, em muito. Porque você transforma uma única unidade de terra em vários apartamentos. Aí depende de cada lugar. Tem lugar que tem 200, tem lugar que tem 160, tem lugar que tem só 60, mas de alto padrão. Quer dizer... Então, são muitas as variáveis. Isso trouxe muito recurso pro município. Muito IPTU. Essa arrecadação do IPTU foi elevado. E chácara de recreio. Se o prefeito, a prefeitura, todo mundo se esforçasse um pouco mais... E eu sei que não depende só deles, e aí também não vou só culpá-los. Mas se a gente conseguisse regularizar efetivamente as chácaras de recreio, que é uma briga que vem desde 2005, 2006, pra tentar regularizar as tais chácaras que hoje são clandestinas, né? Dita como clandestina. Essa não paga imposto. Mas eu tenho certeza que todo mundo pagaria uma pequena taxa, de novo, uma pequena taxa, não muito, sobre IPTU, pra ter a sua área regularizada. Então, se tivesse um trabalho efetivo nessa área, você ampliaria o seu leque de arrecadação. E não só penalizar aquele que já existe. Então, eu acho assim... Precisa aumentar a arrecadação? Todo mundo precisa, claro. A capacidade de investimento do município, todo mundo sabe que é pouco. Você tem várias variáveis. E não simplesmente pegar e mudar o patamar. Senão amanhã vem outro prefeito e vai mudar de 5 pra 6. Aí amanhã vem outro e vai mudar o cara que tá aqui mudando agora pra faixa... Tão mudando da faixa... Sei lá. Vamos pegar um aqui, ó. Reenquadra tudo de novo, né? Da 12 pra 10 vai mudar pra faixa 8. Depois vai mudar... Sabe? Então, é complicado. É bem complicado. Renata, vamos ler os comentários. Tem vários comentários e perguntas também. Olha, vou começar... Se eu me perder aqui, né? Tá. Me ajuda, ó. O Paulo Natal, ele diz, sendo objetivo e legal ou não? Parece governo do PT essa prefeitura. Legal. Deus me livre. É, é. É legal ou não? No sentido da lei, mas não é conveniente, muito mais nesse momento. A Regiane Balabem, ela diz que o prefeito está mal intencionado. O Ricardo Alves pergunta quem é o atual secretário da Fazenda de Limeira. O da Fazenda é o Vidote. É o Vidote, né? Exatamente. A Maria Roseli Li, ela diz, na realidade, era a Fazenda São Bento nesse atual loteamento. Era uma grande fazenda, a Fazenda São Bento, por isso que veio o primeiro, o Parque São Bento, que se eu não me engano foi um loteamento da Indel, né? É da Indel, aquela época da Indel. E aí... É minha mãe que tá comentando. Ah, abraço a Maria Roseli Li. Conhece pouco da história. Conhece tudo ali. Falei corretamente, Maria Roseli Li. E ainda eu acho que tem áreas remanescentes da Fazenda São Bento, né? Que era uma fazenda muito, muito grande. É, até ali tem cidade universitária, tudo ali fazia parte também dessa, da questão da fazenda. Só, só um último correção aqui. A gente tava falando que quando vai chegando perto do 24 que aumenta. É o contrário, né? Quando vem baixando o código que vai aumentando. E não quando vai subindo. Mais perto do 1 é mais caro. Mais perto do 24 é mais baixo. É diferente. É o contrário do que nós falamos. É o contrário, é. Então é... Mas a razão é a mesma. A razão é a mesma, né? Aliás, corta esses 24 pra meia dúzia. É a melhor dos mundos. Aí, tudo bem, você faz uma revisão adequada da planta genérica. Eu acho que, só emendando um pouquinho o que o Ítalo tava falando. Eu, semana, acho que retrasada também, tive um encontro aí com um outro ex-secretário. E... Batei no papo, né? Quem? Com o Jaime. Jaime Sheck. O Jaime Sheck, nossa. Um abraço ao Jaime. Antes do Ítalo. Antes do Ítalo. Foi na época do Pedrinho, né? É. Gosto muito do Jaime. Gosto muito do Jaime. E aí, a gente tava batendo um papo sobre a questão do plano diretor, tudo, essa preocupação, né? Aí, eu falei, ô, Jaime, na lei dos anos e doze, né? Que é aquele... Aquele elaborou lá, em noventa e nove, o plano diretor. Eu falei, quanto tempo teve as audiências públicas? Ele falou, meu, começamos dois anos antes. Dois anos de audiência pública? E aí... Começou pela audiência. Começou pela audiência. A nossa... 2006 nós começamos. 2006. Então, assim... O projeto foi aprovado em janeiro de 2009. Então... Só na Câmara ficou um ano, né? Pra discussão. Nossa, as audiências. Você imagina como é que vai ser pra frente. Foi... Se alguém começar uma discussão ano que vem, não vai aprovar no governo do Mário. Não dá tempo. É legal que foi saudável, né, Ítalo? Na época, a gente discutia, debateu, tinha os delegados, né? A gente debatia, fazia as alterações. Então, tem que gastar tempo com isso. Tem que ter pelo menos dois anos mesmo. Então, bateu de fato a preocupação, né? Por lei, o plano diretor, ele tem que ser promulgado, revisado até o ano que vem. Que dá os dez anos. E a gente não teve esse tempo da revisão. Então, de fato, assim... Eu, particularmente, tô bastante preocupado. Né? Porque... A cidade mudou. Os conceitos mudaram. A gente já tá vivendo uma outra dinâmica da economia. Ou seja, ainda que haja alguma boa intenção nesse projeto, etc. Que ele não seja tão complexo, mas que vocês afirmam que acaba piorando um pouco a situação. Ou seja, já começou mal pelo fato de não ter divulgação da audiência pública que aconteceu num dia... Divulgou no Jornal Oficial um dia, no outro dia aconteceu a audiência pública. Não, e no outro dia, oito horas da manhã. Sendo que, em exemplos anteriores, a audiência pública começou dois anos antes, né? Pra revisão do plano diretor. Pra revisão do plano diretor. E é uma coisa que a gente tem que trabalhar, e quando eu falo... E quer se aprovar ainda esse ano. Não, daqui a alguns dias, né? Daqui três semanas, o ano tá acabando. Não dá pra você pegar e, cada vez que aperta o calo, mandar uma lei. Toda ela desmembrada. Então, é assim. Plano diretor tá diretamente ligado ao desenvolvimento da cidade, que tá diretamente ligado à arrecadação do IPTU, que tá diretamente ligado à construção, à vinda de novas empresas. Enfim, é uma malha, é um todo. Não dá pra... Olha, tô precisando arrecadar mais, então eu vou lá e aumento o IPTU. Ó, não, agora eu tô precisando deixar a empresa vir em tal lugar. Vou lá e mudo a lei. É assim. E não é assim porque é esse governo. É assim porque é mais fácil fazer assim. É difícil trabalhar a coisa ao longo prazo. Só que ela tem que ser feita. E a audiência pública, que é um instrumento, é um negócio chato, né? É técnico. Mas a prefeitura, isso quando eu falo... Eu falo da prefeitura porque é aqui que tem que começar as mudanças, né? A gente terceiriza muito as mudanças pro governo federal, pra quem tá longe da gente. Mas a gente tem que começar fazendo a nossa parte. Não tem jeito melhor do que a própria prefeitura da cidade começar mudando. Dá o exemplo. É. Faz ali um tijolinho por vez. A prefeitura poderia melhorar isso, poderia mudar isso, deixar mais simples, mais próximo da população. E nesse caso da audiência pública da planta genérica, a prefeitura gasta milhões por ano com a Secretaria de Comunicação. Milhões por ano. Isso só com a estrutura. Fora o que gasta de produção, fora o que gasta de mídia, é muito dinheiro. Então, por exemplo, não daria pra alegar que, ah, não temos dinheiro pra divulgação. Claro que tem. Claro que tem. Tem bastante. E anuncia, anuncia muitas vezes errado. É. Anuncia muitas vezes errado. Não só no lugar errado, mas do jeito errado. Então, essa comunicação poderia ser diferente, poderia trazer o cidadão mais próximo, trazer os interessados. Pelo menos esses 5 mil contribuintes tinham que receber lá um telegrama, sei lá, um telegrama, um SMS, qualquer coisa, falando, olha, vai ter uma audiência pública que é do seu interesse. Você tem que participar, né? E não foi feito isso. E lembrar que isso aqui agora, Bruno, o prefeito, né? A gente, claro, critica, ou alguns podem até elogiar, não sei como é que é a interpretação de cada um. Talvez quem mora lá no Vermon pode tá elogiando. Ah, com certeza. Tá criticando. Mas foi lá, pegou, fez de uma forma, talvez não a melhor maneira possível e mandou pra cama. Então, é ali que eu quero chegar. Existem 21 vereadores lá dentro. E esses vereadores têm a responsabilidade de analisar esse projeto. Tá? Então, eu vou dizer uma visão pessoal que eu tenho. Pessoal. Senhores vereadores, quem votar a favor desse projeto está votando contra o interesse do contribuinte desses locais. Isso tem que ficar claro. Olha, mas eu concordo. Tá bom, pode ter o cara que concorda, o vereador que concorda. Vai ter o ônus político disso. Vai carregar isso consigo. Quem votar a favor disso está votando a favor de aumento real de imposto. Isso tem que ficar absolutamente claro. Cada um pode ter a sua posição. Pode votar a favor ou pode votar contra. Agora, não adianta ter outra justificativa. Quem votar a favor está votando a favor de aumento do imposto real. Ponto. Não tem outra explicação. E teve só um vereador na história de Limeira que tinha leitura dinâmica. Só um vereador tinha leitura dinâmica aqui em Limeira. Que era a Nilce Segala. A Nilce Segala. Você lembra? Foi na época da cassação. Ela leu 7 mil páginas. Sério? 7 mil páginas. Em horas. O projeto está lá, tem 700 páginas. Não dá para estudar um projeto desse nesse tempo. E a gente corre o risco de um projeto desse ir com urgência especial. Não foi, né? Não, não. Foi ontem para casa. Não passava na comissão. Vai saber, né, Ítalo? Semana que vem já não está na palma. O presidente da Câmara é do partido do prefeito. Aliado do prefeito. Da mesa. Acredito que todos ali são aliados do prefeito. A maioria dos vereadores são aliados do prefeito. Eu acompanhei a sessão da Câmara ontem. Tem algumas defesas da base do prefeito que, pelo amor de Deus. E até fiquei assustado. Falei, meu Deus, se for nessa toada, esse projeto de aumento de imposto vai passar sem esforço. O prefeito não vai precisar nem mandar a tropa de elite ir lá para a Câmara. Vai ser o despacho ali. E olha, ontem estava lotado de gente. Prefeitura e peso na Câmara ontem. É porque foi enviado um outro projeto junto. Sim, o de comissional. E aí mistura um outro para esse passar lá também. Então está na mão. Mas é que eu vou por pouco na Câmara. A Nani vai toda segunda-feira. Eu vou por pouco ontem. Tem dia que a gente dorme na sessão, viu, Ítalo? E ontem estava mais animadinho. A gente vive com um sistema de pesos e contrapesos. A Câmara Municipal não adianta ver. Eu conheço decores odiados. O que eles vão falar. Ah, mas tem a questão do Tribunal de Contas. Tem apontamento de não sei o quê. Tem que fazer a justiça. Esquece essa justificativa do prefeito. Se o vereador realmente está preocupado com a cidade, está preocupado com a população, quer diminuir o custo para se viver e para se empreender na nossa cidade, que é uma cidade mais desenvolvida, mais próspera. O prefeito lançou um programa na última quinta-feira. A gente, inclusive, está levantando quanto ele gastou para um programa permanente de desenvolvimento. É até bacana. Acho que tem que realmente divulgar a nossa cidade da forma certa, da forma correta e da forma eficiente. Mas eu acho que não tem programa permanente de desenvolvimento melhor do que um Estado mais enxuto, do que uma carga tributária menor para quem vive, para quem mora, para quem emprega, para quem quer empreender aqui na nossa cidade. Então, não faz sentido. É incoerente. Na quinta-feira, lança um programa permanente de desenvolvimento. Na segunda-feira, manda para a Câmara um projeto que vai aumentar imposto. Então, no sistema de pesos e contrapesos, a Câmara Municipal tem que se posicionar, tem que fazer o contrapeso e não deixar passar esse projeto de aumento de imposto. São poderes independentes, né? Deveria. Deveria. Seu prefeito cumpre o papel e faz a obrigação. Vamos até dizer que todas as alegações as quais você colocou sejam correspondentes e muitas delas até são, nós sabemos, tribunal de contas, etc. Ele mandou o projeto. Agora, não quer dizer que o vereador tem que aprovar. Eu vou usar... O vereador tem que olhar lá e falar, olha, não... Eu vou usar uma fala do próprio Mário. O próprio prefeito falava sempre, é preciso, mas não é pertinente. Ele usa muito a palavra pertinente. Isso não é pertinente. Aumentar, apesar dos aspectos técnicos que até podem ter... Apesar dos pesares, né? Este momento não é pertinente para nenhum tipo de aumento de imposto de qualquer natureza para quem quer que seja. Ô, Bruno... Não, ó... Agora o momento pertinente é falar da medical. Entendeu? Opa! Para a segureza! É... A gente já vai voltar ao assunto. Mas era isso que você ia falar. Era isso que eu ia falar. Ah, da medical. Eu ia falar da medical. É, exatamente. Medical, que ajuda a colocar este programa em pé, que tem recebido recertificações que atestam a qualidade do trabalho. Eu e Renata Reis conhecemos a UTI do hospital. Renata Reis, achei que era um cenário mais dramático. É claro que é, né, gente? Mas assim... É, porque como a gente sempre fala, né? A UTI, a gente tem aquela ideia de que estão os pacientes graves, etc. Ninguém quer estar na UTI, mas... De que são pacientes terminais e não são, né? Exato. O doutor Luiz Pedro Prada Neto esteve aqui na semana passada. Ele explicou que mudou, né, esse conceito. Muitos estão lá mais para acompanhamento em algumas situações logicamente mais sérias. Mas assim, é um ambiente bonito, né, Nani? Assim, lógico. Nós estamos falando de hospital. Não, o que a gente espera? Ninguém quer estar numa UTI. Mas se um dia acontecer, né, que a gente seja bem tratado, que tenha qualidade, que a gente esteja assegurado que é o que acontece na medical. Exatamente. Vamos saber um pouquinho mais sobre a medical. O que é importante para você? Trabalhar, se divertir, descansar, sorrir, viajar. A gente também acha tudo isso o máximo. Mas você já parou para pensar que o importante mesmo é ter saúde? Sim, porque sem saúde, você não viaja, não sorri, não descansa, não se diverte e nem trabalha. Então, na hora de decidir o que é importante para você, pense na única coisa que é importante para todas as outras coisas. Medical. Porque o importante é ter saúde. Isso aí. Um grande abraço, então, a todos os colaboradores da Medical, né, Renata? Um abração. Bom, vamos então aos comentários, né? Muitas perguntas também aos nossos convidados. Sim, são muitas perguntas. Olha, como eu disse, Nani, você me ajuda aí acompanhando, porque eu posso me perder aqui. É, no celular é mais difícil, né? É mais difícil. Então, eu estou aqui com o computador. Olha, Maria Lúcia Bueno Bergantin, aliás, um abraço a Maria Lúcia. Ela faz alguns comentários aqui, eu vou falar diretamente os três aqui que ela fez. Ela diz que no bairro aberto a zeladoria da prefeitura também pouco faz. O bueiro da rua, ela diz que tem feito a limpeza, ela paga. Porque esperar a prefeitura fica imundo, o buraco fica uma cratera na rua. Ela falou que está bem difícil. Posso mandar um abraço para ela? Claro. Um abração para a Maria Lúcia, viu? Ela é muito gente boa, fez um trabalho maravilhoso, uns 5 e meia. Na época, a gente trabalhava junto. Um vinte nosso, de toda terça-feira. Super gente boa. Do programa, da educadora. Saudades dela, viu? Um abração. Falou bastante para a unidade de saúde ali no Jardim Santo André e está brava para caramba porque tirou o ponto de distribuição de medicamento dali. Ela ainda diz que IPTU de Limeira é caro e a zeladoria da prefeitura é ruim, cidade mal cuidada. A Regiane Balaben, ela diz aqui que vai guardar os nomes dos vereadores que votarem contra o povo e fará questão de relembrar em 2020 exaustivamente no Facebook. Ele vai infernizar na rede social. E olha, Regiane, tem um monte de seguidor, a Regiane. O Braulio Liberty do Riso, se eu não me engano, o nome dele é o Celso Rui. Ele é do Libertadores do Riso. Ele pede para que vocês expliquem melhor o caso do Rolan. 30,7, ele pergunta. É 30,7? Deixa eu achar aqui na tabela, Renata. De reajuste do Parque Rolan e vou continuar. E ele pergunta aqui. Rolan, 30,7. Como fica o reajuste? Registro Ragazzo não é L5, ou passou a ser. Não, o Ragazzo... O Ragazzo está 44,51% de aumento. A maioria é célula. A maioria é tudo célula. O que é célula? Vamos lá. Vou pedir ajuda do Ítalo. E por que não tem... É tudo condomínio fechado, mas vocês vão ficar bravos. Mas então, você viu que a gente perguntou para eles aqui antes do... Eles falam que não. Eles falam que não existe condomínio fechado na cidade. É isso? O condomínio é uma outra figura de... O conceito é, o conceito não tem. São duas coisas diferentes. Um loteamento, o que que é? Os lotes são privados, né? E o arruamento é público. Ou seja, mesmo um L5, o arruamento, você colocar lá a matrícula, está no nome da prefeitura no cartório. Certo. Existiu, passou a ser criada a partir do último plano diretor, a figura do loteamento fechado, né? A gente pode citar alguns aí, né? O Rolan é loteamento fechado. Então, existe. 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 Existem vários loteamentos fechados. Os que vieram anteriores a isso com as mesmas características, eles são considerados células residenciais. O Parque São Bento é célula residencial. O Centro de Ville é célula residencial. O San Marino é célula residencial. Então, tem vários que... Mas assim, praticamente os... É por causa da vigência da lei. Isso. É questão conceitual. Isso. Exato. Condomínio, na legislação, é só se usa efetivamente na lei pra fração. Pra fração. Ou seja, quando é um apartamento... Eu moro num condomínio de prédio. Aí é condomínio. Você mora num condomínio. Porque a área comum, você também é dona de um pedacinho da área comum. O loteamento que está com o perímetro fechado, não tem área comum. A área comum, você até tá usando a área comum, mas ela não é de ninguém. Ela é pública. Por isso que existe uma questão de discussão em relação a isso. Pô, mas nem todo mundo pode usar. Pois é. Então, o que o município fez? Ele permitiu que aquelas pessoas que moram naquele lugar pudessem ter um uso exclusivo, relativamente exclusivo, desde que cuidasse daquele espaço. Cortasse a grama, arrumasse a iluminação, o asfalto, tudo aquilo que nós falamos. Então, aí virou o que nós chamamos de condomínio fechado. Ou seja, tudo que tá ali, pra você entrar, você tem que pedir autorização, efetivamente, pra entrar. Aqueles lugares que eram abertos antigamente, mas que as pessoas falaram, olha, mas não tá tendo nenhum prejuízo pra circulação de veículo. Somos só nós que usamos aqui. Por exemplo, é Gisto Ragazzo. Isso era constituído como uma célula residencial. Então, as pessoas formataram aquilo pra que elas usassem. Depois o nome foi mudando, mas mais ou menos é isso. Vocês vão lembrar, isso foi motivo de um TAC assinado com o Ministério Público. Eu fui secretário quando assinou o TAC, porém eu saí da prefeitura tão logo assinou. Graças a isso, eu tenho um processo de improbidade, que eu respondo por isso, né? Até, doutor Bevilaco, escuta eu, por favor, não faz isso comigo não, né? Existiu uma multa. A prefeitura, porque ela não atendeu em determinado período, ou que se abria lá um condomínio, ela teve uma multa. Obviamente que a prefeitura não pagou. Então, quem assinou o TAC responde por isso. No caso, eu fui o que assinei o TAC. Eu tô mostrando que eu, evidentemente, não tava na prefeitura na época. Mas qual é o conceito disso? É porque na época falaram, ó, ou vocês regularizam de uma forma correta a entrada, a saída, asfalta, o que precisa, que é o caso do Colonial, Jardim Colonial, Itapô, que tinha uma passagem. Então, isso foi, teve que ser regulamentado, né? Isso teve que ser regulamentado. Então, existe o conceito de condomínio, que todo mundo fala, ah, o condomínio. Não, não é condomínio. Ele é... Alguns são loteamento fechado, outros são células residenciais que teve o seu perímetro fechado. Mais ou menos é isso. Uma curiosidade. Tem alguma modalidade em que as ruas sejam particulares? Condomínio. Existe. Existe o condomínio horizontal. Aí existe o condomínio de casa, onde as casas são todas iguais. Pega o Vila do Sol. Vila do Sol. Mas condomínio de terrenos, não. 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 Só com construções. Portal dos Príncipes ali. Portal dos Príncipes. Todos esses são condomínios fechados, horizontais. E as casas são iguais. É, o arruamento ali é do condomínio. Não é público. Quando existe construção junto com a terra, é condomínio. Quando o cara vende só a fração do lote... Isso. Só a fração do lote. A individualização do lote é... Loteamento. Renato, então, os que moram em casa de alto padrão vão ter que falar, ah, vamos lá no meu lote lá. Entendeu? Tá certo. Viu, gente? Vocês estão falando errado. Não é condomínio. Lá no meu lote. Vamos lá no meu lote. Não deixa de ser um termo legal, né? Vamos lá no meu loteamento fechado. Lá no meu loteamento fechado. É porque eu olho com o Italo e vou assim, não. Não é condomínio. É, mas é conceitual. É isso. Só que então, só que a hora que você muda pra lei... Viu? Só que a hora que você fala em lei, acontece esse tipo de coisa. Aí responde processo, paga... Ah, imagina que o Felipe também tem que responder um monte de coisa. Eu achei que ela fosse falar algo sério, né? Ela é uma pastinha rosa tinha de monte. Pastinha rosa de monte, tudo a hora. Faz parte, né? Pastinha rosa de parte. Eu achei que a Nani fosse falar algo muito sério. Eu falei, nossa, não vou saber responder. Vamos pro meu loteamento, Nani. E as perguntas, Renata? Olha, o Adir Almeida manda um boa noite a todo mundo aqui. O Fábio Mercúrio, um abraço ao Fábio. Ele manda boa noite a todos. Silvana Garri, um boa noite a Silvana. O André Borba, ele diz o seguinte... Que belo programa. Aliás, um abraço ao André Borba. Ele diz... Conteúdo que deve chegar a muitos. Este governo do Bochon tem só tirado do povo limerense. Temos que refletir bem. Chega de palhaçada com o povo. Limeira já não aguenta mais. Esse é o recado, então, do André Borba. O Sérgio Romano, ele pergunta... Por que começar pelos condomínios? Se a prefeitura isenta de vários serviços, acredito que nos condomínios, nos loteamentos fechados? Boa pergunta. É uma decisão de governo, né? É, a alegação é sobre o tal Terras de São Bento lá. Eu acho que era só enquadrar ele em outra forma. Só injusto, né, gente? Começou tributando os mais ricos pra ter esse discurso. Pra questão política não pesar tanto. Pra você não ir pra cidade toda. Mas, Anânia, acabou só no meio injusto, porque exatamente esses... Eu acho que essa foi a ideia inicial. É, que foi o que eu falei lá atrás. Eles são os que menos criam despesa pra prefeitura. Né? Então, você tá tributando quem, na verdade, tá fazendo entre aças mais do que eles são de casa. E, de novo, né? Aquela história. E não é só esse... Não é só o que já seria, de novo, muito desse momento. É o 4, que virou 5 no passado recente. É a reenquadra... Reenquadramento da tipologia de construção, que virou também no decorrer desses últimos anos. É a formatação de alguns lugares, que também acabou onerando. É a criação da tributação do valor de referência pra pagar ITBI quando você compra o terreno. E por aí vai. Então, ou seja, não é um só. É mais um. A gente sempre tem que falar isso. É mais uma vez tá aumentando imposto. E, na verdade, o próprio IPTU precisa desmistificar um pouquinho algumas questões do IPTU. Ele serve, inclusive, como uma questão estratégica do município. Não somente tributária. Que aí ele entra com um caráter que chama extra fiscal. Né? Você pega, por exemplo, regiões da cidade que estão degradadas ou ocupadas. Você pode, sim, aplicar alíquotas diferentes, por exemplo. É uma coisa que me incomoda há muitos anos. Você passa na região da Baixada, né? Eu me pergunto, falo, gente, quando que vai ter alguma coisa aqui? Quando que vamos revitalizar? Quando vamos ocupar, de fato, espaço? Pegou fogo nessa ação ferroviária há uma semana, né? Então, assim, eu passo praticamente todo dia por lá, né? Falei, poxa, será que a ninguém, algum dia, a gente não vai ter uma estratégia diferente pra tributar de maneira diferente aquela região e, de fato, voltar a ocupar ela? Que aí entra o quê? Na estratégia extra fiscal. Sei lá, patrimônio histórico, que a gente discute muito, né? Eu, particularmente, como arquiteto, já fiz restaurações de outros municípios que o proprietário não pagava um centavo de IPTU por quê? Ele preservou o patrimônio dele, preservou a propriedade dele. Então, acho que esse tipo de projeto, sim, que deveria vir pra Câmara Municipal. O próprio IPTU progressivo. Então, pra aquele que compra o terreno e guarda pra especular, pra vender, esperar subir o valor, você coloca lá um prazo. A cada cinco anos, você vai subindo 1%. Então, hoje é 5%, ele muda pra 6%, muda pra 7%. Você imagina um IPTU de 10%. O cara, em 10 anos, perde o mesmo valor do terreno. Então, ou seja, você vai forçar a utilização. Mas o IPTU de Limeira, ele é caro ou não? Se a gente for fazer uma comparação com outras cidades. Uma coxa de retalho. Falando... Enfim, isso careceria uma pesquisa, né? Sim. Mas pela experiência de vocês, assim... Limeira cobra muito IPTU? Vamos pegar uma cidade, de repente... Piraticaba é maior, né? Não, dá pra comparar assim. Americana, americana... Se você partir pela alíquota, é muito caro. É muito caro. 5% é muito caro. Eu desconheço algum município que tem 5% em terreno. Ah, é? Então... É caro. É caro. É caro, sim. A média é 3 a 4. É. É caro. E a alíquota vai refletir no valor final do imposto. No final do imposto. Entendi. Olha, tem mais comentários aqui. O J. Santos, ele faz o seguinte desabafo. Tem que pagar escola, tem que pagar saúde, tem que pagar segurança, tem que pagar impostos, tem que pagar condomínio, tem que pagar o salário dos políticos e o que eles oferecem? Ele faz uma pergunta aqui. Pois é. Vocês querem responder? Exatamente. Ele falou da segurança, né? Ele acabou de falar de segurança. O que é o condomínio fechar? É porque muitas pessoas acabam indo pro condomínio por conta da segurança. Acho que é o princípio. É o principal, né? Você paga tudo de novo. Mas é a percepção. Você pega, por exemplo, as células de alguns bairros mais antigos. O Ragazzo, o Colonial, que são bairros lá da década de 70. Poxa, imagina o cara receber agora um carnê de IPTU mais alto e olhar pro asfalto dele e falar nossa, tá parecendo uma cratera lunar isso daqui. E eu tenho que arcar com isso daqui. Soa mal, entendeu? É uma coisa que não cola. É isso que deveria, antes de ser aumentado o IPTU, ser regulado e pactuado um pouco melhor. Então é o seguinte, a partir desse momento a prefeitura vai voltar a assumir o asfalto dessas células ou a gente vai tratar uma alíquota diferenciada. Isso que não colou muito bem nas associações que eu tenho conversado com alguns. Eu acho que, mendando o que o Bruno falou lá, o momento não foi oportuno. Não, olha, e digo mais, Bruno, se a Câmara não aprovar, você imagina, deixa isso aí pra 2019, pra valer pra 2020 que é o ano de eleição. Nenhum prefeito vai mudar a planta genérica. Por isso talvez apressa, né? Não, tem uma outra... Essa questão que o Jota falou é o ranking que eu falei das 30 maiores cargas tributárias do mundo, o retorno que a população tem em serviços públicos e qualidade desses serviços públicos, vai refletindo a qualidade de vida, o Brasil tá lá em último lugar. Então, o retorno que a gente tem do imposto que a gente paga é muito pequeno. Tem que pagar tudo em dobro, né? Você paga pro governo, você trabalha meio ano pro governo e ainda tem que pagar tudo em dobro pra iniciativa privada pra ter uma qualidade de vida melhor. Então... E tem uma outra coisa que a gente tem que ficar atento. e esse governo já sinalizou que é a questão da taxa da luz. CIP. Que é mais um imposto. Pois é, e tem uma... Já aconteceu uma pesquisa... Então, nessas contrapartidas que o Ítalo falou, que poderia... Ah, então vamos aumentar, mas então, ó... Esses 23 aqui, por exemplo, não vão ter taxa da luz. Daria até pra discutir com um pouco mais de tranquilidade. É, mas acho que não pode fazer isso. Pode? Você tirar um imposto... Pode. Pode, inclusive, pra resolver esse problema que... De carga tributária. Uma das alegações que o ex-prefeito usava e o próprio prefeito agora usa, que é... Ah, tem apontamentos no Tribunal de Contas... TSU, Taxa de Serviços Urbanos, é pra quê? A iluminação não pode estar lá? Olha, a ideia não é ruim, não sei nem se ela é válida, mas eu vou fazer um contraponto na sua ideia. Olha, é o que o governo do Silvio Félix usou, né? Quando ele subiu... Olha, então eu vou só mudar a alíquota de 4 pra 5 pra terreno, então eu só penalizo quem paga terreno. Não é verdade. Aí depois, ah, eu vou criar, então, valor de referência pra pagamento de TBI, se eu não mexo no IPTU. Pois é, então, já mexeu na alíquota, dizendo que não ia mexer em mais nada. Aí cria referência, dizendo que não vai mexer em mais nada. Aí cria de novo uma nova visão de como estabeleceu qual o custo de cada terreno, pra não mexer mais nada. Aí vem, não, mas eu só vou mexer nesses aqui. Bom, então, não adianta, tá mexendo. Tá mexendo. Tá mexendo. Tá mexendo. Se não tiver um movimento, vai mexer. Põe na mesa. Põe na mesa tudo. Vamos fazer a revisão geral. É revisão geral? Vamos fazer a revisão geral. Revisa, então, o valor a ser elencado pra cada uma das áreas. Vamos falar sobre o valor do metro quadrado da construção. Vamos falar da taxa de luz. Vamos criar as regras. Vamos mudar, então, a questão da manutenção dentro dos condomínios. Agora, o que não dá é, nesse momento, aí eu crio aqui e pronto, estanquei e resolvi o meu problema. Aí muda, vem outro governo. Olha, agora eu só tô fazendo isso. Aí muda e não adianta. E quem é penalizado? Sempre acaba sendo um contribuinte, né? De uma forma ou de outra. Porque se hoje isso não impacta diretamente a pessoa que não tá, não tem terreno nesses lugares, amanhã vai impactar. Seja efetivamente pela mudança deles, ou seja, porque alguém daqui vai falar, bom, o meu ficou muito caro, então eu vou mudar daqui. E a pessoa, se tinha lá uma pessoa que ajudava fazendo a limpeza na sua casa, vai passar a não ter mais. É esse tipo de coisa que tem que ser visto. Você tá mexendo na economia como um todo. E não adianta falar outra coisa, porque é isso. É isso. É mexer no dinheiro. É só isso. Fora isso, acho que vai abrir inúmeros precedentes de ações judiciais. Ah, também tem isso. Sem contar, outro precedente difícil. Aí vai chover. Muito bem, 9 horas e 17 minutos. Agora a gente vai falar da Bom Pastor, o grupo Bom Pastor, que comercializa planos de assistência funeral com benefícios em vida. Olha só, gente, estrutura sólida, profissionais qualificados e mais de 37 anos de experiência. A Bom Pastor oferece o amparo que você precisa nos momentos mais delicados da vida, que é quando a gente perde um ente querido. O cliente Bom Pastor tem descontos em vários locais do comércio de Limeira, né? Na área de saúde, odontologia, farmácias, academias, óticas e muito mais. Então, pega a caneta e anota aí. 0800 177227. 0800 177227. Vire cliente Bom Pastor. Quer mais informações, acesse o site grupobompastor.com.br. E quem conta mais pra gente é... É o nosso amigo Geraldo Luiz. Vamos lá. Nós sabemos que nos momentos mais difíceis da vida, é onde o amparo precisa ser completo. Só o plano de assistência funeral Bom Pastor pode oferecer essa tranquilidade. Com sua ampla estrutura há mais de 37 anos, o Grupo Bom Pastor oferece todos os serviços que você necessita. Uma solidez do aderimento que você conta antes, durante e depois. Com a certeza da seriedade em todos os momentos. Grupo Bom Pastor. Prevenido é preciso. Viva tranquilo. Muito bem, muito bem. 9 horas e 18 minutos. Renata Reis, estamos caminhando para a parte final do programa. Temos ainda alguns comentários da Tempo, né, Nani? Vamos lá, vamos lá. Olha, a Andréa Passos Jacinto, ela diz que é o fim do mundo. Ela está revoltadíssima, Nani, a Andréa Passos Jacinto. Ela diz, como pagar esse aumento enorme se o aumento do salário foi de 2%. Estou me sentindo enganada. O Ricardo Alves, ele fala do Vidote e diz, e quando se fala em impostos, o Vidote deveria ser convidado. É, ele está questionando, a gente ouviu o Vidote. O Vidote não, porque o Vidote é quando o imposto já está valendo, né? É, então, mas aí eu vou discordar um pouquinho. O Vidote é um cara que tem maior admiração, maior respeito. Abraço para o Vidote. Ontem a gente viu ele na casa. Um abraço. Eu acho que o secretário municipal, seja ele de qualquer pasta, e nessa reunião, está na ata, aí foram secretários de várias secretarias. e, por exemplo, eu não consigo conceber numa reunião como essa um secretário de desenvolvimento, por exemplo, não ser o primeiro a bater na mesa e falar, espera um pouquinho, aumento de imposto na minha cidade, não. Como é que eu vou desenvolver qualquer programa de desenvolvimento falando em aumento de imposto? Teria que ser o primeiro. E o secretário da fazenda também. Eu sei que é difícil, porque ele tem conta, tem muitas contas para pagar e muitas demandas, mas ele tem que também pensar, uma vez que é um cargo político, né? Não é só um cargo técnico, senão não precisaria de secretário, seria lá alguém efetivo, que não tem que se preocupar com a política pública, só tem que executar a política pública, mas nesse caso ele certamente participou da campanha do prefeito, participou da elaboração de plano de governo, de pensamento político do prefeito, então tem que se manifestar sim. O secretário não pode simplesmente dizer amém para tudo na prefeitura. Então, e ainda mais para coisas como essa que afetam diretamente e vão afetar a vida de muita gente. Renata, para a gente finalizar então os comentários que chegaram aqui. Bom, olha Nani, o Paulo Natal, ele diz, cabe então aos proprietários se mobilizarem. A Silmara Muniz também manda um boa noite, o Eduardo Silva manda um boa noite, o Edmar Souza manda um boa noite a todos, o Aju Jacob também participando conosco, o Cláudio Vieira, ele diz, boa noite, muito esclarecedor, parabéns ao Felipe e Ítalo e a vocês, é claro, belo programa. O João Leonardo também participa e ele diz, penso que os dois ex-secretários, Ítalo e Felipe e também o ex-vereador Bruno, devessem participar de outros programas para que a população entenda o absurdo que a atual administração está tentando fazer. O Rogério Francisco, ele diz, a classe, o Rogério, aliás, um abraço de Iracemaples, o pessoal também ligado de Iracemaples aqui no programa, Nani. A classe média e média alta, teoricamente, seria que teria mais condições de cobrar dos governantes, mas sempre aceitou pagar em duplicidade o que lhe é de direito. Ao invés de exigir escolas de qualidade, pagam por escolas particulares, como não querem arriscar com o SUS, pagam por planos de saúde, cada vez mais com valores abusivos. Como não sentiam segurança, se esconderam atrás de muros altíssimos de condomínios. É, mas a gente não pode nem criticar, se você tem uma condição financeira de, de repente, morar num lugar melhor, ou é? É isso, Nani, eu acho que é... É, mas é isso que ele está dizendo. Além de tudo, você tem que cuidar da segurança também. E ainda vem, exato. É o cenário que a gente vive hoje. Eu concordo com ele. É, o Jota Santos, ele até complementa aqui um comentário que ele já fez. Ele diz assim, olha, eu sou corretor de imóveis, muita gente já está querendo vender a sua casa em condomínio para investir na sua empresa, pois nos últimos anos tem sido muito difícil para manter uma empresa. E agora muita gente quer vender para ficar livre de taxas tão caras. Bem colocado e me faz lembrar uma situação que quem mora sabe, né? Você, além de tudo isso, você tem a, né, que nós falamos aqui, a taxa de condomínio. Então você tem que ratear e dentro dos que pagam a taxa tem aqueles que não pagam também, né? Então, ou seja, você paga tudo em duplicidade e muitas vezes você paga mais do que deveria, né? Tem que dividir a segurança, o lixo, retirada de lixo, grama, enfim, vai embora, né? Eu vou até lançar uma ideia aqui, viu, gente? Eu acho que, na verdade, o município, até a Câmara Municipal, deveria premiar essas associações que se organizam, né? E deixam essas áreas agradáveis, deixam com o mato cortado, né? Uma aparência, um aspecto bom para a cidade e premiá-las de alguma forma, né? Porque eu acho que isso vai provocar com que outros bairros criem as suas associações e passem a cuidar também da sua praça, da sua calçada, das fachadas de casa, entendeu? Acho que tem que ser, na verdade, o processo tem que ser um pouco ao contrário, né? Você trabalhar a questão de mérito, né? Quem, de fato, cuidou do seu bairro, né? Que seja, assim, enaltecido esse mérito dessa associação. O Gessivan Rezende, também, acompanhando o programa conosco. E a sua mãe, Felipe, ela faz mais um comentário. Ela diz aqui que, comparando com Araras, é super alto, acredito que o valor do IPTU, né? É, e o Eric Bolli está falando... O valor do valor vem, não. Um forte abraço ao Ítalo, empresário comprometido com Limeira. Um abraço a ele. Um grande abraço a ele. Bom, e aí, o que vocês acham nessa reta final aí do programa? O Felipe, ele está aqui com a atual... Eu trouxe minhas... Eu trouxe minhas... As colinhas. Eu gosto das informações aqui. É a tua planta genérica, é isso? É, na verdade, eu trouxe aqui, né? Para quem não conhece, na verdade, o que é uma planta genérica, eu trouxe aqui. Ela está preta e branca porque minha impressora é... Quer mostrar ali para a câmera, Felipe? Ali, ó, para essa câmera aqui, ó. Mas, é... Não sei se... Ela, na verdade, ela é bem maior, né? Aqui ela está impressa em uma folha 4. Então, conforme mais escurinho aqui, o valor do metro quadrado é maior. Então, isso daqui é a nossa coxa de retalhos da planta genérica do município. Eu vou mudar lá para a pontinha da sua folha. Onde está a branca aí? Olha, tira transparente. Então, o clarinho é mais barato, viu, gente? Bom, gente, explicamos aqui tudo o que pode acontecer. Falamos da audiência pública que não aconteceu, então, há tempo. Falamos, então, desse projeto que já foi protocolado ontem e que deve ser votado ainda esse ano para passar a valer os novos valores a partir do ano que vem. As pessoas que se sentem, então, prejudicadas com tudo isso que está acontecendo, o que vocês acham que elas poderiam fazer? É invadir a Casa do Povo mesmo, que é a Câmara Municipal, que é lá onde ainda está o projeto? O que vocês sugerem, enquanto especialistas também? Eu acho que não é invadir. Invadir, eu digo, entre aspas. Eu acho que é fazer o que, pelo menos, a gente está procurando fazer aqui hoje, né? A gente, eu com o Ítalo, a gente participa do Complan, a gente dá caratá para lá, a gente procura se interar do acontecendo município independente, né? Quanto tempo você já não é mais secretário, então? Nossa, acho que eu sou muito mais tempo não secretário, acho que oito anos. Isso aí, 2010, estamos no final de 18. Poxa, eu fui do Complan lá atrás, aí fiquei na Prefeitura um tempo, voltei agora, então, acho que ia dar a sua contribuição na sociedade civil mesmo, né? Participando dos conselhos, dos debates, né? De fato, cobrando... Mas a gente está em cima da hora. Não, agora tem que ir na Câmara, não veio, já está na Câmara, agora é ali, né? Eu ia chegar lá, acho que agora a única alternativa, de fato, é mobilização política na Câmara, né? Conversar com o vereador, conversar, explicar, no sentido de apresentar essa visão, né? Eu gostaria também de fazer uma colocação, até por conhecer o atual prefeito há bastante tempo, somos amigos, participamos muito do tempo, e o Felipe, eu sei que é dele também. Claro, com certeza. O Mário também é engenheiro civil, está na área, então, por favor, não vamos misturar estação, né? Não é uma... Eu não quero fazer uma crítica contundente, não é uma crítica, é apenas uma constatação do que eu acho que poderia ser feito de outra maneira. Uma contribuição que a gente está dando, inclusive. É a maneira que... Não é a maneira adequada, não é o momento oportuno, né? Para se tratar esse tipo de coisa. Eu imagino até que algumas coisas, talvez nem ele mesmo tenha ciência do impacto que pode acabar levando, né? Hoje, volto a dizer, como eu estive conversando com o Gio, eu mostrei para ele, porque na cabeça dele, onde tem casa, não ia variar mais do que 4%, né? Ele falou, não passa. Aí eu mostrei uma exposição onde está 10,5% com residência. Aí ele olhou e falou, olha, então, por isso que eu acho que tem que fazer mais simulações. Talvez conversar um pouco mais sobre isso. Mas como já está no município e chegou na Câmara, mais uma vez eu acho que depende dos vereadores. Ainda dá tempo de dialogar. Os vereadores deveriam, chama o prefeito, olha lá, dá uma... Pensa direitinho, dá uma esfriada, pensa nessa coisa, olha o que isso vai poder gerar. E aquele que votar a favor, eu acho que eu não tenho outra coisa para dizer, a não ser, olha, vai ter o ônus político sobre isso, né? Seja o vereador que for, ouviu, doutora Mayra? Seja o vereador que for, votou a favor, vai ter o ônus político disso. Eu acho que isso tem que ficar claro. Estou falando para a doutora Mayra pela amizade que nós temos e do PPS. Os vereadores do PPS, o Vaguinho também, o Vaguinho também, né? Só que os vereadores do meu partido, o qual eu pertenço ao PPS, têm autonomia para votar da maneira que quiser, né? Eu entendo também aqueles que votarão a favor. Mas, mais uma vez, terão o ônus político de votar a favor de um projeto que aumenta imposto. Bruno, e as suas palavras finais, o que você espera da Câmara Municipal? Eu espero que faça o que tem que ser feito, nesse caso, não aprovar esse projeto. A Renata perguntou o que a gente, eu hoje, fora da política, o que o cidadão hoje, como cidadão comum, o que a gente pode fazer como cidadão comum? Acho que cobrar o vereador. Não dá para cobrar os 21, eu sempre tenho falado há um bom tempo, copiando, inclusive, o jornalista que me foge o nome agora lá de São Paulo, que fala que você tem que adotar um vereador, que teve aqui no programa, o Milton Yang, que você tem que, não dá para cuidar de todos os vereadores, adote um, mesmo que não seja o que você votou, o que você queria que fosse eleito, escolhe um, tem 21, escolhe um, e cobre. Ligue no gabinete, mande e-mail, entre em contato pelo Facebook, marque nas suas publicações. Eu fiz a parte, eu mandei para seis vereadores que eu tenho um contato mais próximo. Infelizmente, tive retorno de dois. Então, isso me faz, infelizmente... Conta para a gente, a gente vai contar. Eu posso falar, posso falar os dois que me retornaram, o Newton Santos e o Cleiton Silva. Então, ambos falaram em plenário que vão votar contra o Marcelo Rossi e o Vaguinho também. Não vou falar os outros, porque são pessoas que eu gosto, tenho respeito, tenho relacionamento pessoal, não vou criar nenhum tipo de constrangimento, mas eles sabem quem são, eles receberam alguns artigos que eu enviei, mas eu só tive retorno nesses dois. Newton Santos e do Cleiton Silva, que inclusive tem feito um trabalho junto a representantes de condomínio para anular essa audiência pública, para levar a população na Câmara. E é isso, tem que mobilizar. Não dá para mobilizar milhões de pessoas, milhares de pessoas, mas mobilize uma. Você sabe que me surgiu uma outra ideia, eu sei que estamos acabando, mas a última aqui. Mário, tira o projeto, tira o projeto, puxa a coisa inteligente, tira o projeto de lá. Vamos conversar melhor, vamos ampliar. Aí não precisa colocar os vereadores numa fria, é a melhor solução. Retira o projeto, vamos conversar, vamos olhar, vamos fazer uma revisão mais ampla e apresenta em janeiro, em fevereiro, aí tem um ano inteiro para debater. Pois, Ítalo, vai valer planta genérica no último governo. Em 2020, onde ele vai tentar a reeleição, Ítalo, nenhum político faz isso. Não, mas dá para fazer isso. Não, eu concordo com você, acho que deveria ser assim, mas... Seria, seria um, nossa, seria, olha, sairia nesses 5 mil unidades, nessas 5 mil unidades, seria um ganho absurdo. E mais, quer apostar com a taxa da Lusa, vai pingar e no início do ano? 4 votos em cada uma das 5 mil unidades, dá 20 mil votos. Dá 20 mil votos. Mas infelizmente, o prefeito pediu para o secretário, o secretário fez, sei lá, fez lá, vamos aumentar imposto. O prefeito aceitou, o secretário de urbanismo aceitou. Na reunião não teve uma manifestação de nenhum secretário que estava presente, passou, foi para a Câmara do jeito que estava. acho que mudar a ideia desse pessoal nessa altura do campeonato é meio impossível. Então, vereadores, prestem atenção, estejam do lado da população, do lado do desenvolvimento da nossa cidade. Ô Bruno, olha só, para a gente ir embora mesmo, o Jefferson Rodrigues falou, boa noite, fiquei sabendo desse aumento através do programa, e eu moro no Campo Novo, eu tenho mais a menos. Ah, meu Deus do céu. O Jefferson, 174,71%. Não, mas se ele já mora lá, não vai chegar tanto, porque ele deve ter a casa, né? Mas quem tem terreno lá, está enrolado. Vende, vende o terreno. Tem que corromar, mas vende logo, tem três semanas para vender. Tem três semanas para vender, né? Muito bem, vamos aguardar o posicionamento dos vereadores, estaremos acompanhando, né, Renata? Sim, com certeza, e traremos todas as informações aí a cada semana, né, Nani? Toda terça-feira, bastidores a partir das oito da noite. Muito bem, vamos embora então, já agradecendo, Felipe, obrigada, boa noite. Boa noite, boa noite, Renata, Nani, foi um prazer, Ítalo, Bruno, foi bacana a participação. Ítalo, muito obrigada pelos esclarecimentos. Que isso, obrigado vocês pelo convite, muito gostoso o bate-papo. Vamos chamar de novo, viu, Ítalo? Será um prazer. E o Bruno também, tá? Já está convocado para os próximos aí. Eu gostei muito de participar, sempre uma honra estar aqui junto com vocês, esse programa importante da Educadora, para todas as plataformas. Eu quero agradecer um amigo que mandou uma mensagem aqui, o Fábio Pejom, um abraço para o Fábio. Está acompanhando o programa, seu Fábio. Um abraço para o José Carlos Pejom também, nosso querido amigo, sempre prefeito. E obrigado pela audiência e pelo carinho. É, muito bem, e sempre lembrando que o nosso programa continua na página da Educadora, na página do Bastidores. Então, se você perdeu um trechinho, dá para assistir mais tarde. Na próxima terça-feira, eu e Renata Reis estaremos de volta. Com certeza. Até lá, Ren. Até lá, Nani. Boa noite a todos. Boa noite.